Aleluia! Já refugia eterna glórias De Jesus o Rei dos Reis Brevos reino deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vida Mas nos mostra cada vez Vencendo Vem Jesus Glória, glórias, aleluia Glória, glórias, aleluia Glória, glórias, aleluia Vencendo Vem Jesus O clarim que chama os crentes A batalha já soou Cristo à frente do seu povo Multidões já conquistou O inimigo em retirada Nos mostra cada vez do seu furor Eita, aleluia! Vencendo vem Ele, vem Jesus! Vamos adorar! Glória, glórias, aleluia Glória, glórias, aleluia Glória, glórias, aleluia Vencendo vem Jesus! Eita, glória, glória, refugente Sob as nuvens descerá E as nações e os reis da terra O poder governará Se em paz e santidade Toda a terra regerá Vencendo vem Jesus Glória, glórias, aleluia 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 E por fim, entronizado, as nações irão julgar Todos grandes e pequenos, o juiz hão de errar E os remidos triunfantes, lá no céu irão cantar O quê? Vencendo vem Jesus Vamos lá irmão Tédio, bem bonito pra o Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus